Fala, gurizada! Tudo certo? Como vocês estão? Bora dar uma reagida aos lances do Josef Martínez. Já trouxe a informação que o Inter tá na disputa pelo jogador hoje, tá? Então, bora reagir, bora ver como é que tá esse jogador lá na MLS. Bora! Então, bora lá, gurizada! Bora reagir, bora ver como é que tá esse jogador, tá bom? Vamos ver, principalmente, as características dele e a finalização, né? Que é o principal que foi um centro-avante. Então, bora! Bolão do cara também, hein? Baita finalização. Ah, o cara é especialista em pênalti. Importante, cara. Bom. Cara, muito bom finalizador. O homem é marra! Antecipação, muito importante. Tem o faro, né, cara? Tem o faro. Ó, um contra um, vamos ver. Nossa, o cara é bom, cara. Finalização forte. Oxe, o que que aconteceu? Já tá no HD. Baita atacante. Ó, o Pitty Martinez aí ainda. Ó, finalização de canhota agora. Perna ruim. Força! Velocidade também, hein? Muito bom, cara. Muito bom atacante. Ó, tem gol de cabeça, hein? Ó, tem gol de cabeça, hein? O homensinho nem comemora. Baita cabeçada. Completo homem, hein? A filtração dele é muito boa também pra achar espaço. Nossa senhora! Minha! Nossa, o que que ele fez com o adversário? Muito bom, cara. Muito bom ele achar espaço. Esse contra-ataque aí com ele dá muito certo, cara. Um time rápido também do Mano Menezes, cara. Acho que ia bem, hein? É o cara pra direção tentar fazer um esforço. Até de carrinho o homem faz. Ó, que... E ele é especialista em pênalti, né, cara? Muito importante. Nós que... Últimas dez, eu acho que ganhamos uma só nos pênaltis. Nós precisamos de batedor qualificado, cara. Bate sério, né? Bate firme. Bate firme. E sobe alto, hein? Cara, bate muito bem, cara. Muito firme. Que bolão também, hein? Cara, olha essa finalização, cara. O cara buscou a gaveta. Muito bom. Dribble também, tem muito recurso. Antecipação. É um baita no atacante, hein? A velocidade que ele passa. Nó. Minha nossa senhora. Que gol foi esse? Imagina esse cara no internacional, cara. Nossa senhora. Muito bom mesmo. Minha nossa. Mas então, o vídeo é esse, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do que eu vi do Martinez, tá bom? Então, se você curtiu, por favor, se inscreve no canal pra dar aquela força. E deixa um like, um comentário também. É muito válido, beleza? Tamo junto, rapaziada. E até mais. E aí